Por acaso perguntarem de mim, avisa essa vadia que eu nunca estive aqui Feitiche dela é me destruir, só quer fuder com a minha vida e depois sumir Eu não tinha nada e me sentia incrível, não tinha nenhum amor e ainda na chave Montando fogo em todas casas de show que eu passo o movimento Andando a cidade pra você ainda é só invisível Como que isso é possível? Você tem certeza que vai recusar um mano de alto ninho? Situações criadas dentro da sua cabeça fazem com que um cara foda se tome um mano terrível Eu nem sempre fui assim 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 Eu nem sempre Eu nem sempre fui assim Eu nem sempre fui assim Eu nem sempre fui assim